Bom dia, senhora presidente, na mesma linha do Daniel Barra, do Gilson, do Daniel, eu também é um privilégio poder estar utilizando a tribuna enquanto a senhora preside aí como presidente, como presidente da sessão aqui hoje. Então, assim, parabéns. E eu queria falar um pouco aqui, que pegando a fala aqui dos nobres colegas que já passaram por aqui, Della Mota falando sobre esse problema da segurança, da terceirização, e não dá para falar terceirização se não falar de privatização. A gente é notório o prejuízo que isso traz para os municípios e para o Estado, a questão da terceirização e privatização. O vereador Daniel Bassa acaba de mostrar um vídeo aqui, que mostra isso também. A nossa lei de licitação no nosso país é uma lei que precisa urgentemente ser revista. Porque essa lei de licitação, ela vai fazendo o município, o Estado, ficar refém dessas empresas que não pegam o contrato barato demais, não conseguem cumprir o contrato. E o município fica refém, não consegue tirar. Aí, como Della Mota diz, eles vão lá, trocam o nome da empresa, mas o cidadão que está por trás é o mesmo. E ele vai pegar o contrato e vai fazer a mesma coisa com o outro contrato. Quem sofre com isso? A população, os funcionários que se sujeitam ali, às vezes por falta de opção, a trabalhar numa empresa dessa. Então, é notório que a terceirização e a privatização é prejudicial. E agora, estamos aqui com, o Gilson colocou muito bem aqui, o trabalho, a Lurdinha também falou disso, sobre o trabalho da Câmara Municipal. Às vezes parece um pouco maçante estar falando isso aqui, mas a gente tem que falar daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que essa casa tem feito. Porque as pessoas parecem que querem tirar o protagonismo da Câmara. É um jeito de olhar, eu acho estranho, muito estranho. Você tem que parabenizar pelo trabalho que está sendo feito e dar mérito para isso, para que isso continue. Para que a cada dia mais a nossa cidade se torne uma cidade melhor para as pessoas. Agora, eu queria trazer um outro assunto aqui, um problema sério, mais sério, que nós estamos passando. Eu não vou falar só no nosso município, no nosso estado, no Brasil, mas eu vou falar a nível mundial. Que é a questão dos moradores de rua. Isso está sério, mas está muito sério. Então, vamos trazer aqui para a Franca, vamos trazer para o centro da nossa cidade. Eu vou falar do centro, não vou contar os outros polos de moradores de rua que tem aí espalhado pela cidade. Mas o centro, pessoal, parece que virou terra de ninguém. Os caras tomaram conta de lá. Os comerciantes ali do centro estão apavorados. É tranca, põe tranca embaixo, põe tranca no meio, põe tranca em cima, põe tranca. Vai gastando esse recurso ali para se proteger o seu patrimônio dessas pessoas que estão lá. O prefeito de São Paulo, eu vi uma reportagem, ele meio que declarou ali uma guerra. Porque se o pessoal da Cracolândia está lá, é porque eles têm alguém que fornece a droga lá. Traz para a Franca. Se eles estão lá no centro, é porque tem alguém que fornece. Então, o que eu penso? Para de ir atrás dos pintinhos, vai atrás da galinha. Porque se você pega a galinha, quem é do interior sabe disso. Se você pega a galinha, você traz todos os pintinhos para perto de você. Agora fica-se correndo atrás dos pintinhos, atrás dos usuários. Vai atrás de quem está fornecendo. Uma parte, rapidinho, Ronaldo. Pois não. Se atrapalha, rapidinho, Ronaldo. É um problema crônico da nossa cidade. E eu conversando com um repórter, até eu não vou comentar o nome dele, porque ele não pediu, não pediu, eu não pedi autorização dele para dar o nome dessa pessoa. E me disse, chegou uma, parece que uma van de ourinhos, cheio de moradores de rua, para a nossa cidade. Então, o ponto principal aí, Ronaldo, é que tem que fazer um trabalho de devolver as pessoas para a sua cidade. Esse é o ponto principal. Não é levar um de volta, já está melhorando. Agora, essa questão, Ronaldo, eu acho que é uma questão a longo prazo. É um negócio que a gente não vai conseguir resolver de um dia para o outro. Temos um trabalho a longo prazo para conseguir reverter as pessoas de abandonar a rua. Geralmente são dependentes químicos, não tem família, muitos são pessoas boas, viu? Tem muitas pessoas boas, sim, mas a maioria são bandidos. Isso a gente sabe. Então, a gente tem que saber fazer esse trabalho a longo prazo, mas cuidar dos moradores de rua da nossa cidade. O problema não é que estão cuidando das outras cidades, que eles estão trazendo muito para cá. Porque a gente conhece os moradores de rua de Franca, a gente sabe quem que é. Então, o problema nosso maior é esse pessoal que está trazendo para a nossa cidade. Muito bem lembrar, Dona Izete, porque Franca tem feito um trabalho para estar atendendo essas pessoas. Só que aí, é o que você está falando, faz o trabalho e eles mesmos falam, ó, vem para cá que o negócio aqui funciona, é bom. E aí começa a exportar para cá. Esses dias houve uma reportagem, alguém conversando com o morador de rua, ele falou assim, não, Franca é o Jardim do Éden. Olha para você ver, vem para cá que aqui o povo é bom, generoso, a gente tem comida, a gente tem... Então, assim, como você disse, Dona Izete, é um trabalho que vai ser a longo prazo. Mas o primeiro trabalho que eu acredito que precisa ser feito, é esse trabalho de pegar essas pessoas que não são daqui, devolver para o município, fala para o prefeito, cuida dos seus aí. E eu acredito que precisa ter alguma coisa, algum mecanismo que comece a... Lá com esse prefeito que está fazendo isso, a puni-lo, falar, não, você não pode fazer isso, não. Então, é assim, a gente sabe que o trabalho é difícil, sabe que isso aí está esparramado pelo Brasil e até pelo mundo todo, mas a sociedade precisa começar a entender que esse modelo de sociedade que estão tentando implantar não funciona, não funciona, não vai funcionar. Esse modelo de sociedade que o direito do outro tem, uns tem todos os direitos, outros não têm direito, como que pode? Inverteu-se os valores, inverteu-se os valores. Uma pessoa que levanta 5 horas da manhã para trabalhar tem menos direito do que um cara que fica na rua. Então, assim, precisa ser revisto, muita coisa precisa ser revista. Inclusive essa questão dos direitos, dos deveres, dos preceitos, isso precisa ser revisto. Ronaldo, rapidinho, você tocou no ponto certo, os direitos estão tendo muito direito para isso. Por exemplo, eles têm moradia, têm auxílio, auxílio recebe dinheiro, eles vão querer trabalhar? Ronaldo, não vai. Para quê? Então, esse é um caminho que precisa ser analisado melhor. Pois não, Dela. É rapidinho, Ronaldo. Sim, eu também estou. O grande problema lá é a ausência do Estado. Aí não vamos falar de políticas públicas, eu recebi até. Mas o que mais estressa é a desobediência à norma legal. Vamos lá, retiraram o pessoal do Centro Pop, retornaram para o local do Centro Pop. Vai ter que pedir uma reintegração ou mandar de busca para fazer o mesmo trabalho. Então, o grande problema é a desobediência e a ausência do Estado em determinadas localizações. Você estava citando a Praça Central. Deixamos de ter um cartão de visita à nossa Praça Central pela ausência da figura do Estado no Estado. Então, nós temos que... Mas é aí. É que nem você falou. É mundial. É mundial. Você vê Nova York, você vê em São Paulo, você vê em grandes cidades. E Franca não foge disso. Agora, a questão da desobediência está criando, eu já falei isso, uma casta, uma situação deles que é muito favorável. Nós seguimos regras. Nós acordamos, não vamos trabalhar, não seguimos regras. Eles não seguem regras. E a regra dele é a desobediência à coisa pública. Esse é o grande problema. Obrigado. Desculpa tomar o tempo. Não, eu terminando também. É isso. Enquanto o Estado não tomar o seu lugar, nós vamos ficar aqui enxugando gelo. Obrigado. Obrigado.